em situação de rua para a cidade catarinense. Ele afirma que as passagens de ônibus usadas por essas pessoas foram emitidas pela Fundação de Ação Social da Capital. A Prefeitura de Curitiba nega a acusação e diz que vai exigir uma retratação. De acordo com o vídeo que mostra a abordagem na rodoviária de Balneário, Camberu, no dia 5 de janeiro, um homem que estava no ônibus teve a passagem emitida por um órgão da Prefeitura de Curitiba. A gente conversou com os moradores, eles ganharam passagem para o município de Curitiba para vir para Balneário Camberu. O caso ganhou repercussão. Segundo o diretor de abordagem social do município catarinense, outras pessoas em situação de rua também estavam no ônibus, mas fugiram ao ver a fiscalização. Estamos em mãos com a passagem, do qual observa-se que ela não foi comprada, ela foi emitida por algum órgão, mas nós não podemos garantir que órgão, que é esse, por isso estamos aguardando o relatório da empresa do qual o ônibus veio para cá. A Fundação de Ação Social de Curitiba nega ter emitido a passagem em questão e ainda ressalta que não emitiu nenhum bilhete com destino a Balneário Camberu para este mês de janeiro. Será encaminhado então um ofício para o município de Balneário Camberu, com todas as informações, reiterando que o município não emitiu tais passagens e que a gente vai solicitar também uma retratação em relação a essa informação que foi veiculada. Aqui na capital, a Fundação de Ação Social emite passagens para pessoas em situação de rua que desejam retornar às suas cidades de origem. Essas passagens emitidas, elas são carimbadas. E no bilhete envolvido em toda essa repercussão, não há carimbo. Esse trabalho é realizado pela Casa da Acolhida e do Regresso, pela equipe que lá atende, que é uma equipe técnica, e realiza uma triagem, uma análise técnica em relação à necessidade dessas pessoas. A Fundação de Ação Social entra em contato com os municípios de destino, até para assegurar os direitos das pessoas que estão sendo deslocadas. Está aí essa questão envolvendo então Curitiba e Balneário Camberu. uma parte diz que a responsabilidade é de Curitiba, que está enviando esses moradores de rua lá para Balneário Camberu, e Curitiba dizendo que não, que não está fazendo isso. Então, temos aí essa situação envolvendo duas cidades. Curitiba.